Suave como um furacão, tranquila como um vulcão Se joga no mundão, não, ninguém segura Guiada pelo coração, sequer anda na contramão Se joga no mundão, não, ninguém segura Eles vão falar, não vai se importar Ela faz o destino dela Nasceu pra voar, o céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chegar E na bolsa leva o amor Só o amor, só o amor, só o amor Tem um brilho no olhar Faz a vida encher de cor Só o amor, só o amor, só o amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mundo baixo puro, te senti com beijas, corpo bem, te vi reluz, é pedra preciosa. Eles vão falar, não vai se importar, ela faz o destino dela. Nasceu pra voar, o céu vai trocar, ela faz o destino dela. Ela sabe onde chegar, e na bolsa leva o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Tem um brilho no olhar, faz a brilha enchei de cor, só o amor, só o amor, só o amor. É só o amor Toxa on the beach Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh